Em 2023, a gente conversando agora, atualmente, você vem com um projeto político, como pré-candidato a vereador na cidade de Japeri. E com essa tarefa única, você vem aí desempenhando esse papel, que é um trabalho, começou hoje, é um trabalho que já vem de alguns anos, e você hoje tem aí a tarefa de montar esse projeto para a tua vida, para a vida do japeriense, quem sabe de um pré-candidato virar um candidato, e com certeza tentar trazer um apoio de fora, que é o que precisa, tem muitos vereadores hoje em Japeri que ganham eleição, mas não tem um deputado federal, não tem um deputado estadual, como é que vai se trazer algo para a Japeri, se a pessoa não tem esse conforto, essa fidelidade com outras esferas, do Estado, do governo federal. E o Amaro, se você acompanha ele pelas redes sociais, você vai ver, fove dele lá com o Varginho em Brasília, ele lá com a Daniela lá em Brasília, está indo em Brasília, conhecendo Brasília, conhecendo os projetos políticos de Brasília, já pegando esse conhecimento, esse gancho, já se fortalecendo como pré-candidato para 2024, depois com a parte da lei do TRE, quem sabe aí um candidato realmente é fortalecido nessa questão de não ser um pré-candidato de Japeri, mas um pré-candidato que ele é de Japeri, mas tem a base política dele fora, externa de Japeri, tanto no governo do Estado, como no governo federal. E aí você conta aí para a gente, como é que você, porque assim você chegou nessa questão de hoje se falar em Amaro do Varginho ser um pré-candidato a vereador em Japeri. Como é que foi essa formatação que você fez com a sua vida a partir de 2023? O William, eu estou em Japeri, como eu te falei, há 20 anos, hoje eu tenho três filhos, um de oito, um de cinco e um de dois, já tinha outros dois filhos, a Júlia e o Dudu, que são meus filhos de um outro relacionamento passado, mas já são adultos, mas agora eu tenho três filhos pequenos em Japeri e tenho acompanhado há muito tempo que a nossa cidade não tem evoluído. Nós não temos construído coisas boas para o povo, não temos visto melhorias, qualidade de vida. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.